Pra que mentir pro meu olhar Que desta vez vai me deixar Que já não sou o que te prende aqui Que em meu lugar alguém te faz feliz Não faz comigo assim Eu sei que errei buscando alguém Mas esse amor não me fez bem Se me deixar não leve o seu amor Vou esperar você eternamente aqui Pra sempre em mim Pra sempre em mim Sei que existem mil estrelas nesse céu azul E nenhuma igual eu e você Porque nada neste mundo tem a mesma luz E essa paz do nosso amor no amanhecer Pra que mentir pro meu olhar Que desta vez vai me deixar Que já não sou o que te prende aqui Que em meu lugar alguém te faz feliz Não faz comigo assim Eu sei que errei Buscando alguém Mas esse amor não me fez bem Se me deixar não leve o seu amor Vou esperar você eternamente aqui Pra sempre em mim Pra sempre em mim Para sempre em mim Pra sempre em mim Pra sempre em mim Conta a verdade Se tem saudade Pra aquele mistério Se ligar Numa porra Fala sério Diz que tudo não Passou de brincadeira Diz pra mim se foi de coração E que disse aquelas coisas todas Daquela maneira Mas no fundo não teve intenção Não 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 dá mais vontade nem de respirar Não Quanto mais de abrir os olhos Pra acordar Se ainda tem saudade Pra que mistério Se ligar Uma porra Fala sério Conta a verdade Se tem saudade Se ainda tem saudade Pra que mistério Para com esse mistério Se ligar Uma porra Uma boa Fala sério Não Não Conta a verdade Conta a verdade Se ainda tem saudade Se ainda tem saudade Pra que mistério Para com esse mistério Se ligar Uma porra Fala sério Fala sério Fala sério Fala sério Fala sério Fala sério Xananá, xananá, xananá Te encontrar, eu não me esperava mais Perdi, nem sei quanto tempo faz Com você aparecer, tinha mesmo tanto pra te dizer Te contar, as histórias que passei De você, tantas vezes me lembrei O destino é mesmo assim, te levou e trouxe de volta pra mim Quanto tempo já passou e aquele seu olhar não mudou Ainda sabe me prender, seu amor não deu mais pra esquecer Quero te amar como nunca amei E te beijar como nunca beijei Pra que negar essa nossa paixão Se está escrito no meu coração Oh, oh, oh Que eu nasci só pra te amar Xa-na-na-na-na-na-na Xa-na-na, xa-na-na-na-na-na Quando o tempo já passou E aquele seu olhar não mudou Ainda sabe me prender Seu amor não deu mais pra esquecer Quero te amar como nunca amei E te beijar como nunca beijei Pra que negar essa nossa paixão Se está escrito no meu coração Quero te amar como nunca amei E te beijar como nunca beijei Pra que negar essa nossa paixão Se está escrito no meu coração Que eu nasci só pra te amar Xa-na-na, xa-na-na... Ah, ah, ah Shalala, shalala Shalala, shalala Quero acabar com essa dúvida do meu sentimento Por que será que você não sai do meu pensamento? Quando eu te vejo fico leve feito folha ao vento Um arrepio na pele e um fogo por dentro É um desejo que faz meu coração disparar Acendem mil estrelas dentro do meu olhar É sempre assim, não muda É uma coisa estranha que eu nunca senti O amor e a paixão jogando flechas em mim Nem mais uma dúvida Descobri que a minha outra metade é você Quero te dizer Te amo Te amo Tá na cara que eu te quero Já não dá pra esconder Preciso de você Te amo Te amo Como eu poderia um dia imaginar De repente eu fosse me apaixonar Era o começo de um amor sem fim Querto de você Não vejo mais ninguém Quero esse teu beijo que me faz tão bem O meu coração vive dizendo assim I love you Só eu sei como eu te amo Te amo tanto assim É um desejo que faz meu coração disparar Acendem mil estrelas dentro do meu olhar É uma coisa estranha que eu nunca senti É uma coisa estranha que eu nunca senti O amor e a paixão jogando flechas em mim Nem mais uma dúvida Descobri que a minha outra metade é você Quero te dizer Te amo Te amo Tá na cara que eu te quero Já não dá pra esconder Preciso de você Te amo Te amo Como eu poderia um dia imaginar De repente eu fosse me apaixonar Era o começo de um amor sem fim Perto de você não vejo mais ninguém Quero esse teu beijo que me faz tão bem O meu coração vive dizendo assim I love you Só eu sei como eu te amo Te amo Te amo tanto assim Só eu sei como eu te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Veja só você Veja só, veja só, veja só você O que foi que eu fiz Mudei minha vida Desfiz o meu mundo Pra te fazer feliz Tava bom demais Tava bom demais Demais pra ser verdade Quando de repente Quando de repente O amor deixou a gente Só ficou saudade No meu coração Tanto amor Tava Sem ninguém Aqui Sem você Pra mais Apaixonado Vou seguir meu caminho Eu vou Na esperança de te ver Do meu lado Que nessa vida Que nessa vida Não chorou Não sofreu De amor Será que amar alguém Como eu te amo É pecado Veja só você Veja só, veja só, veja só você O que foi que eu fiz Mudei minha vida Desfiz o meu mundo Pra te fazer feliz Tava bom demais Mas pra ser verdade Quando de repente O amor deixou a gente Só ficou saudade No meu coração Tava 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 Sem ninguém Aqui Sem você Pra mais Apaixonado Vou seguir meu caminho Eu vou Na esperança De te ver Do meu lado Quem nessa vida Não chorou Não sofreu De amor Será que amar alguém Como eu te amo É pecado Apaixonado Vou seguir meu caminho Eu vou Na esperança De te ver Do meu lado Quem nessa vida Não chorou Não sofreu De amor Será que amar alguém Como eu te amo É pecado Apaixonado Vou seguir meu caminho Eu vou A esperança Na esperança De te ver Do meu lado Porque nessa vida Não chorou Não sofreu De amor Será que amar alguém Como eu te amo É pecado Quantas vezes em silêncio Desejei sumir daqui Ir buscar meus sonhos Sem outro caminho E ao abrir aquela porta Pra sair Eu me toquei Que nas ruas Eu estava Mais sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração Queimava Feio No braço Parecia um pesadelo Viver longe de você E é por isso E é por isso que voltei Pra nossa casa De saudade Toda noite Eu chorava Não vou mais deixar Outro amor Assim Me machuca Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Não vou mais deixar Quando penso em nós dois Eu sinto raiva Do que fiz As lembranças Vêm molhar O meu sorriso Tudo que eu mais queria Estava perto E eu não vi O inferno é que se vê O paraíso Hoje eu sei tudo o que eu quero E o que eu preciso Não vou mais deixar Outro amor Assim Me machuca Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Outro amor Assim Me machuca Diz pro meu olhar Pro meu olhar Se vai me perdoar Se vai me perdoar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Chega Chega Está escrito em seu olhar O sentimento O sentimento Quando acaba Coração Então desaba Dá vontade de chorar O beijo O beijo não é mais gostoso Fazer amor Fazer amor Não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu passo Nessa falta de você Vai amanhecer E desta vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai Vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída O beijo não é mais gostoso Fazer amor Não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu passo Nessa falta de você Vai amanhecer E desta vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai Vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Vai amanhecer E desta vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Ai, vou te esquecer Eu vou te esquecer Se você já não me quer mais Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Uma rua da cidade grande Em meio a olhares tão distantes Você aparecer Feito um raio que ilumina Uma estrela que caiu no chão Veio em minha direção E eu não soube o que fazer Pra fugir do seu olhar E de você Pintou o clima da paixão Quem sabe essa história vai rolar Você é real Coisa natural Magia, loucura, sedução Você pegou em minha mão E eu não soube o que fazer Pra fugir do seu olhar E de você Os meus sonhos você faz acontecer Já não dá pra imaginar Eu sem você Sem você Demorei pra encontrar alguém assim E eu não vou deixar você fugir de mim Só com o olhar Posso tirar sua roupa Deixa eu voar no céu da sua boca Presente de Deus Presente de Deus Eu vou ser no meu caminho Com você nunca vou me sentir sozinho Só com o olhar Posso tirar sua roupa Deixa eu voar no céu da sua boca Presente de Deus Eu vou ser no meu caminho Com você nunca vou me sentir sozinho Com você O clima da paixão Quem sabe essa história vai rolar Você é real, coisa natural Magia ou cura, sedução Você pegou em minha mão E eu não soube o que fazer Pra fugir do seu olhar e de você Os meus sonhos você faz acontecer Já não dá pra imaginar eu sem você Sem você Demorei pra encontrar alguém assim E eu não vou deixar você fugir de mim Só com o olhar posso tirar sua roupa Deixa eu voar do céu da sua boca Presente de Deus Ter você no meu caminho Com você nunca vou me sentir sozinho Só com o olhar posso tirar sua roupa Deixa eu voar do céu da sua boca Presente de Deus Ter você no meu caminho Com você nunca vou me sentir sozinho Só com o olhar posso tirar sua roupa Deixa eu voar do céu da sua boca Presente de Deus Ter você no meu caminho Com você nunca vou me sentir sozinho Com você nunca vou me sentir sozinho Você me disse que não se lembrava mais Que aquele antigo amor Não tinha nada a ver Pode ser até que eu não tenha razão Mas sei que às vezes Ele vem aqui te procurar Se ele vem aqui te procurar Se ele vem aqui te procurar Se ele vem aqui te procurar Dentro do céu da sua boca Dentro do céu da sua boca Você não esqueceu No seu caminho Não vou te pedir carinho Ser o outro nessa história Solidão a três não faz sentido Se o amor tá dividido Ele fica eu vou embora Não quero tomar conta do seu coração Mas vejo um brilho diferente em seu olhar Pode ser até que eu não tenha razão Mas sei que às vezes ele vem aqui te procurar Se ele vem existe algum motivo Esse amor ainda está vivo dentro do seu coração Você não esqueceu esse sujeito Que ainda guarda no seu peito Um pedaço de paixão Eu não vou ficar no seu caminho Não vou dividir carinho Ser o outro nessa história Solidão a três não faz sentido Se o amor está dividido Ele fica eu vou embora Solidão a três não faz sentido Se o amor está dividido Ele fica eu vou embora Quando a distância Machucar teu coração E te pedir mais uma vez Pra me esquecer Não fique triste Guarde bem nossa paixão Feche teus olhos Não me enxergo Não me enxergo longe assim do teu olhar Por isso deixe a saudade te dizer Se eu sou mesmo quem você deseja amar Um, dois, três é o que eu preciso Pra verdade aparecer Pra verdade aparecer Põe amor no teu sorriso Não me faça mais sofrer Somos dois apaixonados Abraçados na ilusão Pela vida separados Namorando a solidão Não me enxergo Não me enxergo Não me enxergo longe assim do teu olhar Por isso deixe a saudade te dizer Se eu sou mesmo quem você deseja Se eu sou mesmo quem você deseja amar Se eu sou mesmo quem você deseja amar Se eu sou mesmo quem você deseja amar Amo Amo Só porque te amo Só porque te chamo Chamo tudo de amor Acho Acho Só porque te encontro Só porque me encanto Canto uma canção de amor O peito mora um desejo Na boca um beijo Sempre a te esperar A minha felicidade É pura vontade de te abraçar O amor é uma saudade Que a gente vive agora Se ele te nega um beijo Se você chora Se você chora Não prendo amor com medo Não tem segredo É livre Quem tem amor Tem tudo Só amando É que se vive O peito mora um desejo Na boca um beijo Sempre a te esperar A minha felicidade É pura vontade É pura vontade de te abraçar O amor é uma saudade Que a gente vive agora Se ele te nega um beijo Se ele te nega um beijo Você chora Você chora Você chora Não prendo amor com medo Não tem segredo É livre Quem tem amor Quem tem amor tem tudo Só amando É que se vive Só amando É que se vive Só amando É que se vive O amor é uma saudade Sou menino cantador Só quero falar de amor Quero você todo dia Sou poeta sonhador O doce do mel da flor Quero você todo dia Sou a brisa da manhã Na pedra do afuador Quero você todo dia Sou a fé e a esperança O leme do remador Quero você todo dia Eu tô assim Com uma onda de felicidade plena Tô mais feliz que o cara que acertou na cena Pra completar sua falta, seu amor em mim Eu tô assim Achando graça em tudo Estou amando a vida Descobre dor dos mares da arca perdida Pra completar sua falta, seu amor em mim Sou menino cantador Só quero falar de amor Quero você todo dia Sou poeta sonhador O doce do mel da flor Quero você todo dia Sou a brisa da manhã Na pedra do afuador Quero você todo dia Sou a fé e a esperança Sou a fé e a esperança O leme do remador Quero você todo dia Eu tô assim Com uma onda de felicidade plena Tô mais feliz que o cara que acertou na cena Pra completar sua falta, seu amor em mim Eu tô assim Achando graça em tudo Estou amando a vida Descobre dor dos mares da arca perdida Pra completar sua falta, seu amor em mim Sou menino cantador Só quero falar de amor Só quero falar de amor Quero você todo dia Sou poeta sonhador O doce do mel da flor Quero você todo dia Sou a brisa da manhã Na pedra do afuador Quero você todo dia Sou a fé e a esperança O leme do remador Quero você todo dia Sou menino cantador Só quero falar de amor Quero você todo dia Sou poeta sonhador O doce do mel da flor Quero você todo dia Sou a brisa da manhã Na pedra do afuador Quero você todo dia Sou a fé e a esperança O doce do mel da flor Quero você todo dia Sou menino cantador Só quero falar de amor Quero você todo dia Sou poeta sonhador O doce do mel da flor Quero você todo dia Quero a brisa da manhã Na pedra do afuador Quero você todo dia De repente você chega com esse jeito Diz que meu amor é seu Que tem direito De entrar e de sair da minha vida Quando quiser Você sabe que meu coração é sim Nessa história de te amar mais do que eu Fiquei perdido Fiquei perdido Toda vez que você chega do meu lado Minha timidez me deixa tão calado E segura E segura eu me agarro aos pedacinhos Que ainda restam de mim E lá vou eu outra vez Refém do amor que me fez Cair de novo em seus braços E lá vou eu outra vez Refém do amor que me fez Um louco por seus abraços E nessa loucura de te amar Eu morro um pouco a cada dia Falta amor, carinho, abraço, beijo Falta sua companhia Eu morro um pouco a cada dia Entre o bem e o mal Tô dividido Sem saber o que fazer Pois no fim a história É sempre a mesma Eu grudado em você Toda vez que você chega do meu lado Minha timidez me deixa tão calado E segura eu me agarro aos pedacinhos Que ainda restam de mim E lá vou eu outra vez Refém do amor que me fez Cair de novo em seus braços E lá vou eu outra vez Refém do amor que me fez Um louco por seus abraços E nessa loucura de te amar Eu morro um pouco a cada dia Falta amor, carinho, abraço, beijo Falta sua companhia Entre o bem e o mal Tô dividido Sem saber o que fazer Pois no fim a história É sempre a mesma Eu grudado em você Toda vez que você chega do meu lado Tchau, 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 tchau Aqui não falta sol, aqui não falta chuva A terra faz brotar qualquer semente Se a mão de Deus protege e molha o nosso chão O que será que tá faltando? Se a natureza nunca reclamou da gente Do corte do machado a foice do fogo ardente Se nessa terra tudo o que se planta dá O que que há, meu país? O que que há? Se nessa terra tudo o que se planta dá O que que há, meu país? O que que há? Tem alguém levando lucro Tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência Tá sobrando paciência Tá faltando alguém gritar Feito um trem desgovernado Quem trabalha tá ferrado Nas mãos de quem só engana Feito um mal que não tem cura Estão levando à loucura O país que a gente ama Amém Relaxa Essa vida A segurança nunca reclamou da gente Do corte do machado a foice do fogo ardente Se nessa terra tudo o que se planta O que que há meu país? O que que há? Se nessa terra tudo o que se planta O que que há meu país? O que que há? Tem alguém levando o luto Tem alguém colhendo fruto Sem saber o que se plantar Está faltando consciência Está sobrando paciência Está faltando alguém gritar Feito um trem desgovernado Quem trabalha tá ferrado Nas mãos de quem só engana Feito um mal que não tem cura Estão levando à loucura O país que a gente ama Feito um mal que não tem cura Estão levando à loucura O Brasil que a gente ama Estão levando à loucura Feito um mal que não tem cura Feito um vento na fumaça Em caracol Feito um vento na fumaça Só ficou a marca O cheiro no lençol Logo você que foi minha flor de lis Ou de placa que eu fiz Hoje não quer mais saber de mim Na cabeça sua imagem continua Tô ligada em tudo que vem de você Basta um sorriso, um gesto, um olhar Basta a luz de um luar e um cheiro de você E assim no torre de saudade abrindo a sua ausência Coração dispara e a cabeça não pensa Fica tudo escuro sem você por perto Um misto de saudade e medo vira companhia Dia vira noite, noite vira dia E eu não sou o mesmo sem você por perto Na cabeça sua imagem continua Tô ligada em tudo que vem de você Basta um sorriso, um gesto, um olhar Basta a luz de um luar e um cheiro de você E assim no torre de saudade abrindo a sua ausência Coração espalha e a cabeça não pensa Fica tudo escuro sem você por perto Um misto de saudade e medo vira companhia Dia vira noite, noite vira dia E eu não sou o mesmo sem você por perto E assim no torre de saudade abrindo a sua ausência Coração dispara e a cabeça não pensa Fica tudo escuro sem você por perto Um misto de saudade e medo vira companhia Dia vira noite, noite vira dia E eu não sou o mesmo sem você por perto Vento, vento na fumaça em caracol Eu disso sei de ti Su aquela sella Esta volta escoltami Senza interromperei É tanto tempo que Volevo dírtelo Viver e insegna a te É estado inutile Tudo sem alegria Senza uma lágrima Niente da aggiungere E da dividere E da dividere Nela tua trabola Ti son caduta Anche Avanti o próximo E liasse o posto mio Oh vero diavolo Que pena me fará Quando a letra Lua Quando a letra lua Ti chiederá de più Ce lo concederai Per que tu faz assim Começa e fingirei Per que tu faz assim E adeço só que sei E não te sorriu E se verrai de lá Te lo dimostrerai Questa volta tu Te lo ricorderai E adeço esbollati Come sai fare tu E adeço esbollati Non me iluderti Io non ti casco più E mi riempiegerai De la sensazione De la sensazione Io non ti casco più Te lo ricorderai De la sensazione Não, 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 não. Eu não te casco mais Me rimpiagera Vela senso de mais Vela Vela senso de mais